Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso, então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Falei, pessoal. Beleza? Bem, tem mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET. Lembrando, o código C4 ativo. 40% de bônus mais brinde garantido aí com o formulário da descrição. Mano, é o seguinte. Estamos com R$4.000 no CSGONET hoje. E hoje vamos fazer aí, começar loucamente já, abrindo 10 caixas de faca. Vamos ver o que vem. E vamos brincar no upgrade, cara. Bora lá. Bora lá ver o que vem. Podia vir alguma coisa bem cara aí pra gente, cara. Olha, passou umas duas facas boas ali. Eita, acho que deu ruim, hein, pessoal. R$1.900. Nossa, deu... É... Cara... A gente começou com... A gente gastou R$3.300. Com o código C4. Cd custa R$2.000 e... Chegou só quanto? R$3.300? Não. Chegou só R$3.719. C4. R$2.500. R$2.800. R$2.700 mais ou menos. Cara, é. Tomamos prejuízo. Perdemos R$800 aí. Essa brincadeira. Foi ruim. Tem que recuperar. Bora lá. Mano. O Bitcoin tá fora do ar. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui uns... 200 dolinhas de A1 Eagle. Bora lá. Vai que vem um pra gente. Vai que hoje é o dia. Pertinho, velho. Bora lá de 10 A1 Eagle. Vai que hoje é o dia. Vamos ver. Ficou perto de novo, velho. A A1 Eagle tá R$550. A A1 Eagle já foi R$80. E já ganhei ela. Na época era R$80. Multiplicou de preço absurdamente. Igual várias skins do CS, né? Por enquanto nada, velho. Por enquanto nada. Vamos ver mais 10. E não veio. É. Cara, vamos sair dessa caixa. Vamos tentar aqui algumas Alps. Vamos ver aí. O que vem agora pra gente? Cara, passou raspando, tá, velho? Mais 10, velho. Mais 10 que passou raspando, velho. Quase, velho. A ideia é de modo rápido. É. Hoje a gente não tá com muita sorte na Zawin, velho. Mano, ó. Vamos tentar upgrade. Vamos gastar um pouquinho no upgrade, velho. 200 dólares no upgrade. Vamos aqui de 500. Vamos tentar 500 com... 50 dólares. Tentar Marble Fade aqui. 50 dolinho, ó. Humilde. 8%. Tentar 4 vezes aqui. Não veio. Nossa, ficou perto, tá, velho? É. Ficou bem perto aí. Ah, esse daqui vai ficar um pouquinho mais longe. Aqui, ó. O pé. Só que não. Ah, vamos tentar até o final, hein. Esse daqui. Bora, 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 fi. Bora, fi. É agora, é agora, é agora. Agora é hora, hein. Bora ver. Só que não. Nem perto. Opa, talvez. Talvez seja agora. Talvez seja agora e veio. Beleza, pô. Pela animação, mano. A gente quer muito tempo abrindo caixa. E pela animação a gente já consegue sentir, cara. Mano, vamos pegar uma... Baioneta Crisone Web, vai. É uma coisa. 50 dólares. Bora, ó. 7%. Não veio. É agora, velho. É agora. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Só que não. Vai parar aqui, ó. Parou ali. Vem com 14. Vem com 14. 2%. Já veio. Inventário. Inventário. É. Manos. Tamo com 2.300. Não deu muito bom, cara. Não deu bom, pra falar a verdade. Tomamos prejuízo de 300 dólares total, Tirando o bônus aí. Mas vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Vamos ficar aí. Tem um... Próximo dia a gente tenta recuperar aí. Não deu bom hoje. Abri as 10 caixinhas de faca. Tem dia que dá bom, tem dia que não dá. Hoje não deu. Comente aí. Uma ideia de vídeo que você quer que eu faça aí. Pra você ganhar uma skinzinha aí. Bem top. É isso. Comenta a ideia do vídeo. E o seu nick do Discord. É nóis. Valeu. Falou. Foi o Código C4. Quem pode deixar aqui é like e se inscrever. Eu agradeço.